Mas vamos falar a respeito de um outro assunto? Estamos há duas semanas aí da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está em plena campanha para ter aí a confirmação da sua indicação ao STF. E já escolheu os primeiros alvos. Quer focar no grupo dos evangélicos e naqueles parlamentares indecisos. Quando se fala em evangélicos sávias, geralmente se faz uma referência a pensamentos bolsonaristas e mais conservadores. Flávio Dino vai entrar num terreno aí onde ele não é muito bem visto. Aliás, se você falar hoje para os evangélicos sobre comunismo, eles já são vistos, por serem materialistas, já são vistos de maneira atravessada. É uma missão difícil para Flávio Dino, mas a receptividade ao nome dele foi tão grande no STF e até na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que eu penso que vai ser trabalhoso, mas me parece que vai ser exitoso a chegada dele ao STF. As perspectivas, Joelson, são de aprovação do nome de Flávio Dino. É importante lembrar que só cinco nomes foram indicados que não foram aprovados. E isso a gente está falando da presidência de Floriano Peixoto, faz muito tempo atrás. Então, assim, quando um presidente da República faz uma indicação de um ministro para o Supremo, ele já mediu a temperatura na sua base no Senado, ele já mediu a temperatura com os próprios ministros, para saber a receptividade desse nome. Então, a tendência é de aprovação, mas a tendência também é de uma sabatina muito dura, por conta dos bolsonaristas, dos evangélicos, daqueles nomes mais tradicionais. Mas agora o ministro Flávio Dino está batendo de porta em porta para conversar com cada um dos 81 senadores, incluindo Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro deve acontecer, ainda não aconteceu. Também com o ex-ministro da Justiça, senador Sérgio Moro. Esse encontro ainda não aconteceu, mas deve acontecer na próxima semana. Então, assim, vai tentar, pelo menos, conversar com todo mundo e virar esses prováveis votos contra, né? Acho que o governo trabalha aí com uma margem de 50 votos, talvez menos do que a indicação do ministro Cristiano Zanin, que foi o outro nome indicado pelo presidente Lula, mas tendência de aprovação. O condicionante ainda percorrer, que é a sabatina e a votação do Senado. Então, o presidente Lula foi muito claro, no sentido de que eu deveria, como eu estou fazendo, continuar a conduzir os eventos, as políticas públicas, as intervenções. Creio que, em eu merecendo a honra do Senado, de ter a aprovação do Senado, o presidente vai, no mês de janeiro, encontrar esse caminho. Há nomes muito qualificados no Brasil. Eu, a estas alturas, já tendo exercido várias funções, tenho a convicção de que todos nós temos que procurar fazer o melhor e ninguém é insubstituível. Então, se eu tiver a honra de ser aprovado no Senado, eu tenho certeza que o presidente Lula vai achar uma ótima pessoa para dar continuidade a esse trabalho sério de enfrentamento às organizações criminosas e busca de diminuir as taxas de homicídio, as taxas de violência no Brasil. Sávia, eu falava aqui antes que, quando eu vi o nome de Flávio Dino surgir nessa discussão, eu pensei, até pelas confrontações que teve com o Senado, com os deputados, nas comissões de segurança, pela forma como deu declarações em torno daquele episódio que envolveu uma turista brasileira em Portugal, imaginei, olha, acho que vai haver uma resistência muito grande. Mas aí eu abri os jornais e vi logo um artigo de Celso de Mello, do ex-ministro, defendendo o nome de Flávio Dino e enaltecendo o trabalho que ele tem na área jurídica, na produção de conhecimento. Na sequência, as declarações dos ministros, do ministro Barroso, o próprio ministro Alexandre de Moraes, e aí comecei a perceber que havia, ao contrário, dentro do STF, uma receptividade muito boa ao nome de Flávio Dino, inclusive do ministro Nunes Marques, aqui do Estado do Piauí. E depois comecei a entender que, politicamente, esse desafio pode não ser tão grande assim, né? Até mesmo por essa habilidade que nós vimos na fala agora do Flávio Dino, de dialogar, bater nas portas e fazer campanha em torno disso. Acho que a gente consegue observar também um padrão a respeito das indicações do presidente Lula, né? Muitos nomes foram colocados na mesa, desde a indicação do ministro Cristiano Zanin, e todo mundo sabia que Zanin era o favorito. Assim como o Flávio Dino, o presidente Lula recebe, conversa com todo mundo, esses nomes terminam também ganhando uma projeção por estarem associados à possibilidade de serem ministros do Supremo, mas, no final, o presidente Lula opta por aqueles que, desde o início, eram os seus favoritos e escolhe o momento mais oportuno para fazer essa indicação. Acho que a grande questão agora, quando o presidente Lula voltar de Dubai, da COP28, é justamente quem vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. Se o presidente Lula vai dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, se vai indicar uma mulher, depois de 200 anos de criação do Ministério, nunca teve uma mulher ocupando essa pasta, então, assim, são perguntas que realmente requerem uma resposta e uma corrida muito grande aqui em Brasília pela ocupação desses espaços. Muito bem. Bom, vamos lá. Elivaldo, Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, nome importante do PCdoB, juiz federal, então, história dentro da justiça possui, produção de conhecimentos, livros, trabalhos, e agora a indicação no STF. Mas quem vai para o STF tem que pagar um pedágio, que é a sabatina do dia 13, no caso dele já está agendado aí para o dia 13. É, currículo todos os indicados têm. Flávio Dino não poderia ser diferente. Foi magistrado, foi integrante do Conselho Nacional de Justiça, já prestou assessoria, trabalho como auxiliar no Supremo Tribunal Federal, em gestões passadas, e foi para a política desde 2012, 2013, mais ou menos, e agora retornará com a possibilidade de retornar ao judiciário na condição de ministro. Então, concordo com a Sábia, dificilmente haverá a rejeição. Agora, para esse trabalho acontecer, é necessário fazer o que ele está fazendo, ou seja, a peregrinação, o beijamão no Senado Federal, exatamente procurando quebrar arestas, sobretudo na relação com os evangélicos, essa situação da atuação do político Flávio Dino e do magistrado Flávio Dino, ele já demonstrou claramente que haverá uma diferenciação muito grande, ele procurará, no máximo, honrar a condição de magistrado com plena isenção, mesmo com a indicação sendo uma indicação política, porque ele é um senador, um senador de um partido aliado ao Palácio do Planalto, o PSB hoje, foi do PCdoB até um dia desses. Enfim, é uma indicação que vai gerar um debate, não tenho dúvida disso, vai ser longa, bastante longa, mas eu acredito que o Senado hoje não vai repetir o que o Senado fez lá no início do Império, lá no início da República, quando rejeitou cinco vezes uma indicação do presidente Floriano Peixoto. Eu acredito que vai sim, será catado, até lideranças da oposição têm dito que sim, mas vai ter um debate até animado lá. Floriano Peixoto estava pouco prestigiado, né? É, ou então o indicado dele. O indicado dele foi obrigado a ser eleito senador, para quando foi lá na posse deles, rapaz, o que foi que eu fiz? Que vocês me rejeitaram cinco vezes. Só queria me elegi para saber o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado? Quatro vezes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal na época, e uma para ser governador do Rio de Janeiro, né? É, do Rio de Janeiro. É, do estado do Rio de Janeiro, que era uma indicação também do presidente da República. do Rio de Janeiro, que era uma indicação também do Rio de Janeiro.